E a Ludmila partilhou nas suas redes sociais uma imagem na qual surge ao lado da namorada e bailarina Bruna Gonçalves. A cantora brasileira, que já se tinha assumido como bissexual, disse ainda que foi a namorada que lhe inspirou o mais recente tema Espelho. E a Netflix anunciou, parabéns para elas, é muito fixe. Muito fixe, são as duas muito lindas. Eu também quero. É, mês do Pride, amor é amor. Olha, para tu pensamos da mesma coisa. E a Netflix anunciou que vai adaptar o universo do jogo Magic the Gathering para uma série animada da responsabilidade dos realizadores dos Avengers, os irmãos russos. Não há ainda datas anunciadas para a estreia, mas responsáveis da plataforma de streaming afirmaram tratar-se de uma grande aposta. E agora nós vamos ver... Olha, pera, shh, estou a... Ah, então estou a ouvir. Estou a receber uma indicação que temos uma... Pete New! Pete New! No intervalo das suas múltiplas atividades artísticas e filantropas, o ator, cujo BI reza William Bradley Pete, ainda arranja tempo para ser um excelente amigo e visitar as exposições dos seus camaradas na Bienal de Veneza. Mas todo o tempo e energia que despende a ser um prodigioso ser humano de olhar sexy e anigmático às vezes, leva a que o cansaço leva melhor. Como aconteceu na semana passada, em que o protagonista de Benjamin Button se deixou cair nos braços de Morfeu, a bordo de um táxi, de um barco-táxi, a bordo de um barco-táxi. Aqui está ele a dormir, espero que estivesse a sonhar com os anjos. Pois é.